Um semei de mais de 1.400 metros quadrados. O espaço terá refeitório, cozinha, sala para os professores, direção, vestiários feminino e masculino, sala de música, de artes, brinquedoteca, sala de literatura, laboratório de informática, banheiros para portadores de necessidades especiais e rampas. A creche vai atender cerca de 300 crianças com idades entre 4 meses e 4 anos e 11 meses. A expectativa é que a obra fique pronta até o início do ano letivo de 2021. Recursos dos governos federal e municipal. R$ 1.920.160. O Centro de Educação Infantil está sendo construído onde era o campo do bairro Planalto, na Rua dos Pardais. A empresa que está executando a obra é do município de Saudade do Iguaçu. A edificação está ainda em fase inicial, mas seguindo o cronograma. Está finalizando a parte do Baldrame, a parte da fundação, já levantando a alvenaria em alguns pontos. Está com o seu cronograma dentro do cronograma, dentro da previsão. E por isso mesmo que nos faz acreditar que a gente vai ter essa obra concluída no final do ano para começo do ano que vem. O projeto do Centro Municipal de Educação Infantil é da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras do município e segue o mesmo padrão e modelo dos semeis do bairro Parque do Som e São Cristóvão. Aqui no bairro Planalto, o terreno é bastante amplo. Isso permitirá outros investimentos no entorno para mais comodidade dos alunos. São duas creches que já são existentes aqui nesses modelos, nesse molde. É uma creche que foi desenvolvida pelo IPB aqui, pelo nosso setor de engenharia. Então ela obedece ao mesmo padrão das duas. Bastante ampla e essa privilegiadamente ainda em função de ter um entorno mais adequado. Plano, bastante espaço. Então a gente vai poder dotar essa creche de alguns equipamentos que talvez as outras creches não consigam ter. Então eu acredito que das três, essa vai ser a que vai ter a sua melhor estrutura e vai atender as crianças daqui com muita qualidade.